O Instituto Superior de Ciências de Administração e Humanas lança para o mercado de trabalho mais de 100 licenciados dos cursos de Direito, Economia, Contabilidade e Administração e Psicologia a cerimônia de outorga de diplomas aconteceu esta quarta-feira, 30 de novembro, nas instalações do ISCA, cita no Distrito Urbano da Cidade Universitária, município de Talatona, em Luanda. No seu discurso, o diretor-geral do ISCA, Sapalo Antônio, disse que espera dos recém-licenciados amadurecimento e que sirvam com honra à sociedade para dignificarem a classe. Este momento, ansiosamente esperado, marca emocionalmente o fim de uma etapa espinhosa que a maioria imaginava interminável e a conquista do almejado título de licenciado. Espero que as dificuldades vividas vos tenham amadurecido e que venham a servir-vos de experiência nas missões pelos títulos acadêmicos depois de graduação, econômicos, políticos e sociais para o bem pessoal, familiar e comunitário. É honra à ciência e ao ISCA nunca desistam da luta pela vossa firmeza e dignidade. E o diretor nacional da juventude, Kikas Machado, assegurou que não basta ser licenciado pois o mercado de trabalho precisa de profissionais competentes. Cada cargo disponível, quer no setor público, quer no setor privado, é disputado por um número considerado de pessoas igualmente qualificadas. Portanto, é preciso não só concluir as formações, mas estar efetivamente habilitado com conhecimentos, habilidade e competências técnicas para desempenhar várias funções no cenário da vida social. E, portanto, ao mesmo tempo que nos congratulamos com cada vez mais jovens que todos os anos são graduados ao nível de licenciaturas e outras graduações acadêmicas, também desafiamos esses mesmos jovens a continuarem a aprender, a melhorar as suas performances para pôr à disposição das empresas, do mercado, das instituições públicas e privadas as suas competências e com isso contribuírem para o desenvolvimento tão esperado do nosso país. Já o professor doutor Apolinário Domingos defende que o Estado deve investir na pesquisa científica a fim de melhorar a qualidade de ensino. Os investimentos para a educação e para a pesquisa científica são muito pequeninos. Nestes termos, quando se diz que há investimentos magros, também há qualidade magra. Não se pode exigir mais do que aquilo que se põe à disposição dos pesquisadores. Isto é, tanto dos professores como dos estudantes. Felizes com o término de mais um ciclo acadêmico, os graduados aguardam por inserção no mercado de trabalho. É um sentimento de dever cumprido, até porque eu agradeço a Deus que me sustentou durante esses quatro anos. Foi quatro anos de muita batalha, de muita luta. A minha expectativa é ingressar no mercado de trabalho. Depois de cinco anos, aqui o resultado temos. Agora é tentar no mundo do mercado, né? Já liçou numa escola privada, agora podendo entrar no Estado e também ajudar algumas crianças com problemas na área da educação escolar. Feliz, realizada e finalmente licenciada. Conhecimento é contínuo, não ficar por aqui. Dar os próximos passos já vai permitir. Continuar a carreira e a formação. Não há benefício sem sacrifício e está aqui a valer realmente o sacrifício que se fez. A cerimônia contou com a presença de representantes do Ministério do Ensino Superior, familiares e amigos dos finalistas, bem como o diretor-geral do Instituto Superior. Em relação aos quartos de banho, entrei e ouvi que aquilo não tem condições. Falta de segurança. Tem muita delinquência. Muitos milhares que nos assaltam. A estimula das sete. Temos que esperar até as dez a seis para assistir uma aula em que o professor aparece quando quer. Tem alguns professores que não entram mesmo na sala. Se eles vêm a passar, não entram na sala. É muito normal isso. É numa carinha. Melhor que engolendo fruto Sem saber o que é plantar O problema só não está sendo resolvido porque a ministra é alguém muito arrogante. Estão levando a loucura O país que a gente ama O país que a gente ama